do youtube tem uma de novo o quadrado uma novidade zinha que todo mundo gosta estamos aí de sapatinhos novo olha só é 18 tarmac vulcano aí ó dá um close novo pra vocês a caranga ficou muito top cara aí o sonho de criança foi realizado esse bagulho ficou um monte de cara ainda mais que esses parafusos lube se liga só na mão o bagulho ficou gringo e sem falar na tampinha da volta é uma das tampinhas de antiga que ela estava na família sempre vamos dar um jeito na caranga aqui pra ver que ela ficou olha o bagulho ficou um monstero eu vou fazer um vídeo maior gente depois mais detalhado que eu posso fazer meus vídeos bem direto sem muita inflação porque aqueles caras do youtube ficam fazendo é não sei que bagulho então tá galera mais um videozinho curtinho aí do cristo quadrado não esquece de deixar aquele like como sempre e é isso aí é